Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família, cá estamos aqui, sabe com o que? Com mais um vídeo de Minecraft finito aqui no canal, e hoje galera, olha isso daqui na minha mão, só vou falar um negócio pra vocês, ó, 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 olha isso Olha o tamanho disso daqui, moleque, só que não, esse foguete, o tier 9, ele só vai subir se vocês galera, deixarem 15 mil likes nesse vídeo, aí vocês vão ver o foguetão tier 9 subindo, tá certo? E também, tem uma coisa que vocês estavam falando pra mim Que o senhor, Forevitão, cadê? Cadê o Forevitão? Cadê? Cadê? Mano, deu uma arrumada aqui, hein? Mano, cadê? Fala aqui, ó, ó, Forevs Cadê sua farm DMC? Bolada, bolada Eu não tô achando aqui não, família, fala a verdade pra você Será que é esse daqui? Será que é esse daqui? Nossa, é esse daqui É esse daqui? Mano Mano, aqui dentro, nossa, aqui dentro, aqui dentro deve ter o reloginho de... Mano Forevitão, tá bolado, ele fez logo 4 baús de... desse daqui, ó, Energy Condenser Ahhhh, moleque Nossa, ele tá boladérrimo, família, realmente É que vocês me flodaram tanto pra ver isso daí Que eu tive que vir aqui ver, galera Se o Forevitão tava com o negócio de MC bolado Só que eu tô perdido aqui dentro da casa dele agora, mano Como sai daqui? Como sai daqui? Ah, beleza, sai daqui Aí a gente vem aqui na escadinha É, aqui cai, desaba tudo A gente entra aqui Ó o labirinto Forevista aqui, ó É o labirinto Forevístico É, não sei mais onde eu tô Né? Ah, aqui a gente sai Beleza Mas a porta principal é ali? Não, a porta principal é aqui, ó Ó Nossa, olha ele lá Olha Olha, olha o menino lá Ó o menino, ó o menino Sentado no... no trono dele Mas, família Caso você tenha perdido o último vídeo de Minecraft Finito Ele tá aqui em cima Onde tá passando essa setinha aqui, tá certo? Então, assiste Depois vem pra cá E acompanha uma saga Que, galera, tá muito boa Acompanha essa saga Da gente no espaço Que tá muito legal Fizemos um foguete Tier 9 Várias aventuras E vem o Tier 10 aí, mano Então, vamo lá Eu tenho bastante oxigênio Porque... não sei como que é lá, né? Vamos pela primeira vez pra Netuno Netuno é um rei também É um... não é um rei que fala É o rei Netuno É o rei Netuno, né? É E vamos subir Voar, voar Eu comei um copinho de vaquinha Cada dia o Spock tá com um copo diferente na live Pousou na água, Matso Pousou na água? Nossa, eu morri, mano Pousou na água, Boguio Mano, e agora? Onde que pousou o negócio? Não, peraí Você pousou certo? Não, pousou certo Mas eu morri por causa da água Então tá, peraí Deixa eu entrar aqui em Netuno Aí você vai ver onde pousou No caso Beleza E aí, vai ficar ali? Ah, deixa ali Não, vou lá buscar Deixa eu ver Água aqui deve ser muito fria, cara É mais fria que o outro Vai, Pacão 3, 2, 1 e... Vai! Eu não consigo Eu peguei Peguei, sai vivo Eu não consegui clicar Fica aí, fica aí Barra, TP Matso Ai, 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 ai Calma aí, calma aí Eu vou lá buscar o seu Vou lá buscar o seu Não, não posso Só você que pode quebrar Se eu quebrar ele não dropa Eu posso dar o tapinha nele Mas não vai, não vai Não, pode bater com a espada E pegar ele no chão Mas ele não vai se desfazer Porque ela tá dando dano? Não, não, não Você tem que pegar rápido Bate, bate, bate Aí, pega, 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 pega Ai, peguei Boa, boa, boa Nossa, mano GG Meu Deus, galera Já começamos aqui com a aventura Intergalacticals Mano, começou no grau aqui Agora, galera Aqui é achar a coisinha, né Ué, que líquido é esse? Achei um líquido aqui que não dá dano, não Sério? Mano, os blocos daqui é muito bonito, velho Esse líquido que eu achei aqui é bonitão também Achei zinco, hein Achou? Boa Opa, não, não é Já tem mais de um pack já de... Zinco? De zinco É que pra fazer o tier 8, né Achei dano Achou? Vou dar ATP Barra ATP Matos, vamos ver como que é essa dano Atenção, comandante Abilton Me dê imagens Estamos aqui Pega as coisinha, Matos Pega as coisinha Eita, nós É boneca de neve, mano Bonecão do posto, tá maluco Tá doidão Esse aqui, ó Que dano pequenininha, né Virou a esquina, já tá aqui Mano, eu tenho a impressão Vai, Pogão Oxi Tenta o porrete nele Nossa, ele tem muita vida Ah, mas minha espada mata ele rapidinho Vai Comba ele, comba ele Bonecão de neve, tá maluco Tá doidão Pô, eu acho que a galera nem conhece essa música, Pog Conhece nada, mano Aí, aí Rodolfo, peão do baú Pim 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 Vai, vamos lá Matos, abre por favor Eita Tô feliz Tô animado Temos um tier 8 Temos um tier 8 De primeira, moleque Mano, a gente tá muito cagado com o Fugit Ah, moleque Agora, vamos colocar os minérios pra dar aquela Multiplicada, entendeu Aqui, ó Aquela Multiplicated Mano, o zinco é da mesma cor que o cristal, mano Aham Igualzinho, né Bugou minha mente agora É que os dois planetas é azul, né, Pog Então, os caras não teve muita escolha Oh, tem muito zinco aqui, Pog A Blue Jam Tim, ok Ó, já tô subindo com o zinco, galera Já tô subindo com o zinco Vamos só ver aqui, ó Tier 8 Como que você é, meu amor? Deixa eu ver aqui, ó Tem tier 8? Não, esse aqui é o tier 7 Tier 8 Tier 8 É a placa do tier 7 com zinco Ah, mano Vem nenhum aqui, ó Ah, mano É simplão É facião Cara, aqui, ó Nós temos Mano, olha isso, mano Respeita, velho Respeita Peraí, peraí Deixa eu lá embaixo pegar mais uma Aqui Aqui Beleza Aqui, galera Olha só Se liga Aí, ó Pronto Olha que maravilha Fazendo as plaquinhas já, ó Que vende em nós Tier 8, mano Vende em nós Vamos lá, prendeu o 8 Vai, Pog Bem Olha ele De cima pra baixo Oh Agora os propulsor aqui, ó Os booster Agora os fire Guarda o motor Vem 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 Mano Deixa eu ver Matso Oi Olha isso na minha mão Cadê? Nossa Meu Deus Ele tá bem pegando os formatos dos foguetes atual agora, né É, mano Que da hora Vamos colocar a plataforma aqui Mano, eu tô muito empolgado Que top, hein, sonho Que top Será que é a mesma plataforma? Acho que sim Nossa Ô Matso, as coisas estão crescendo, hein As coisas estão crescendo, hein Sim, ó Vai, Matso De cola Nossa, esse aqui tá tremendo tudo Eita, nós Galera, um Tier 8 subindo Como é que será que ele sobe? Será que ele sobe igual? Não, é óbvio, né Mas Ô, ele tá tremendo muito, Bogão Tá tremendo mais que o normal Não, para Foi Nossa, é muito rápido, velho Não, esse aqui é rápido mesmo Nossa, olha isso Nossa, já foi, mano Já fui Já tô na atmosfera Já? Aham Eu tô na camada 827 A atmosfera é na camada 1000 Mano, é muito rápido Uhum Vamos ver se o meu é cheio já O meu já tá cheio É na camada 1200 Essa atmosfera Meu Deus, tá tremendo bem, Romano Eu falei pra você que treme mais que o outro Tá tremendo muito, moleque Ó, já cliquei aqui em Pluto, hein Deixa eu ver se tem que É, tem que apertar espaço Tá Olha, é pretão agora A casquinha da nave aqui, ó Nossa, a velocidade aqui Você ganha velocidade muito rápido, Spock Já entra apertando espaço Tá Caraca Mano, olha isso, subindo Que lugar feio, velho Que lindo Beleza, pousei Foguetim, cobre e iron Nada demais Guardar aqui o foguetão Pegar aqui É, Pock Nada demais Até agora De minério Mano Tem três tiers pra gente fazer ainda, galera O nove, o dez e o dez elétrico Não, o dez elétrico é algo É absurdo É absurdo, velho Eu tô procurando Eu tô procurando a dungeon Eu achei Show Vou dar TP Dar TP Barra TP Max Aí você se pergunta Como que você achou isso? Não sei Aí galera, caindo Mano, um buraquinho tinha Deixa eu abrir aqui Pronto Pocão Abrimos espaço Pronto Eu vou embora Eu vou embora Pronto Pronto Foi Sou eu gigante E aí tiozão, tudo bom? Mano Será que ele dá dano? Dá não Fraquinho Cento porrete Mano, o dano é pouco Ah não Eu dou bastante dano nele Cai aí, João Fica aí Fica aí, João Fica aí que não vai lá No teu baú Pronto E eu tô batendo ele Com o Illuminati Pet Boa Boa Vai, venha E eu Olha lá You have Grandmaster Age de Destruidora Pegou a chave? Não, ué Nossa A gente saiu Como assim? Quando a gente foi ali pra baixo Pra pegar a chave A gente saiu do lugar Então a gente tem que matar ele de novo Sério? Aham Não Cadê? Onde que tá? Aqui Acá Será que é de primeira? Não sei, hein Bota Não tá deixando Não tá deixando Você tá com a espada na mão, né? Na verdade De primeira Aaaaaaah Fui louco Conseguimos já, mano Foguete Tier 9 Que emoção Dois foguetes E eu tô tomando dano e nem tô ligando Eu tô tomando dano de radiação também Vambora desse planeta, pode Já temos o motor do Tier 9 Agora a tampinha A tampinha dele Oh, já temos a tampinha O propulsor Ih, não tem propulsor não Tem propulsor não Tem propulsor não Tungsten, tungsten Tungsten, tungsten Tungsten tem Agora a gente precisa pegar os combustível Pocão, eu não tenho Mas o Tungsten Ai, não, pá Tô falando, galera Tô falando Eu tô falando Vem ninhoz Galera, todo mundo ali mandou a hashtag Tier 9 Mano, Tier 9, mano Vem ninhoz, Tier 9 Tier Giz Tier Giz Vamos craftar, moleque Olha, eu tô botando as plaquinhas aqui Mano Agora Já era, Maxo Já foi? Já era, Tier, o nome é nosso Nossa Ele é monstro Esse é monstro Olha na sua mão Agora imagina no negócio Que ele é sempre maior Não dá pra pôr aqui não Dá não? Eita Não dá Não cabe aqui não Como não? O Tier 9 não cabe aqui não Nossa, eu preciso do Tier 3 Launchpad Nossa Ai, caí A gente vai fazer ele voar Na outra live Sabe por que, Maxo? Por que? Essa live a gente vai deixando por aqui, família Espero que vocês tenham gostado Não, não, não Não, não A gente tem que mostrar ele aqui na base primeiro Não, não, não Na próxima live Olha aqui, ó Na próxima live Olha, olha Galera, vocês querem ver ele na base aqui? Vocês tem que assistir a próxima live Galera, na próxima Olha, ele já fez, galera Tá, eu vou pôr pra vocês Mas ele vai subir Na próxima live Na próxima live a gente sobe Eu espero que vocês tenham gostado, família Mano Mano, olha isso Olha isso, véi Olha isso Fiquem com Deus, família Muito obrigado, Maxo Muito obrigado A todos que estiveram aqui na live Eu vou subir, hein? Vai não Ó, ó Vou subir, hein? Não vai não Cortou todo o meu barato Não vai não Não vai não